Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu vou finalmente mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas de maquiagem que eu fiz na minha última viagem, que foi pra Orlando. Caso você não tenha acompanhado, eu vou deixar a playlist da viagem aqui embaixo pra vocês conferirem, tá bom? E é claro, me acompanhe no Instagram, porque no Instagram eu fiz um tutorial dessa make, então se você quiser ver como eu fiz, tá lá. Então, pra esse vídeo eu fiz o seguinte, a minha irmã mostrou metade das maquiagens, que foi a que ela escolheu, e eu mostrei a outra metade, que foi assim, os produtos que eu escolhi. Então, se você quiser ver as outras makes que a gente comprou, porque no final, né, tudo das duas, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo também, tá bom? Então, chega de falar e vamos direto às makes. Como que eu fiz pra comprar tudo lá? Eu achei muito melhor comprar pela internet, porque assim, você consegue visualizar tudo, ler as inscrições pra loja, sempre cheia, caótica, aí você nunca acha as coisas. Então, as coisas mais legais que eu comprei, foi tudo online, e eu mandei entregar na casa da minha amiga. Esse esquema eu acho muito legal. Então, vamos lá. Aí, eu vou começar com isso aqui, que eu acho que foi um dos melhores negócios que eu fiz assim. Então, era um kitzinho, esse aqui eu comprei na loja mesmo. Sabe quando você vai passar no caixa, tem várias coisinhas assim, ó, no meio do caminho? Então, tinha essa promoção aqui, que vinha 6 batons por 28 dólares. Todos esses batons, se eu fosse comprar eles separadamente, teriam um valor de 89 dólares. Então, assim, é basicamente vários batons super bombados e lindos, mas na versão um pouquinho menor e bem mais barato. E pra ser sincera, a gente nunca usa o batom até o fim. Então, achei isso excelente. O que me fez comprar esse kit, na verdade, foi esse batom aqui especificamente, que ele é o Too Faced Lip Injection. Isso aqui, gente, tá bombando na gringa. É um batom que quando você passa, ele formiga, parece que tem pimenta na boca e deixa seus lábios maiores. Eu ia comprar só esse aqui, mas custava 28 dólares. Aí, eu tava passando no caixa, eu vi esse mais um monte por 28 dólares e eu falei, ah, beijo, vou levar esse aqui. Veio um gloss grandão da Anastasia. É uma marca muito boa, eu não tinha nenhum produto deles. E ele é um gloss super, super brilhante, assim, chama bastante atenção. E ele, olha, dá um brilho maravilhoso, meio rosado com dourado. Veio também, gente, um batom transparente que tem aquela rosa dentro. Parece que é demais, nem sabia, achei incrível. Esse outro gloss da Tarte, que é uma outra marca incrível, ele é o H2O Gloss. Ele é maravilhoso, tem um cheirinho delicioso. Pois veio também, uma manteiga de cacau da Sugar, é uma marca muito boa. Tem umas manteigas de cacau, assim, bem carinhas, eu lembro lá na loja. E essa aqui é bem pequenininha mesmo. Que graça. Ai, agora que eu vi, gente, é um batom da Yves Saint Laurent. Gente, veio um batom, um gloss pequenininho da Yves Saint Laurent. Também é lindo, maravilhoso. Ele é um gloss mais batom, assim. Ele realmente coloca bastante pigmento na boca, mas fica bem brilhante. Então, assim, esse kit é incrível. Aí, seguindo nessa linha de batom, que eu comprei, tem só mais um. Esse aqui eu comprei online, foi antes de eu achar esse kit. Que é o Lip Injection também, só que esse aqui é a versão rosinha. O que veio no kit é o Extreme. E esse aqui é o Ultimate Lip Plumper. Eles são praticamente a mesma coisa. Esse é dourado e esse é rosinha. Mas o efeito é basicamente igual. Depois de batom, eu ganhei da Sephora um da Nars. Que na Sephora é o seguinte, cada compra que você faz, você vai ganhando pontos. E aí, depois, você pode trocar esses pontos por mais produtos. Então, como a gente fez até que a gente comprei, a gente trocou por várias coisas. Então, veio esse batom da Nars. Acho que ele é um pouco menor do que o original, assim. Mas ele é um vermelho bem fechado. Ele é bem bonito. É na cor... Burra! Já foi metade. Bom. É na cor Star Woman. Tudo bem, eu não uso muito batom vermelho, né? Ah, isso aqui a gente tava precisando muito. Tipo assim, por necessidade de higiene. Que eram Beauty Blenders. A minha tava podre, gente. Vocês não tão entendendo. Eu tenho isso aqui há muitos anos. Tipo, muitos anos. Deve estar nojento. É só cortar isso aqui. Falam que quando é Beauty Blender, você usa mais de um ano. Quando você acorda, tem fungo. Então, eu nem vou abrir a minha. Vou deixar ela aqui quietinha. Então, eu comprei novas. Tinha esse aqui, que era um kitzinho que vinha com dois. Olha, num coraçãozinho muito fofo. E como minha irmã também precisava, né? Então, a gente já comprou esse kitzinho. Outra coisa que eu comprei... Complei? Outra coisa que eu comprei, porque eu fui puramente influenciada por influenciadoras. Foram esses glitters da Stila. Que eu vi em todo tutorialzinho lá, elas passando esse glitter. E eu fiquei muito apaixonada. Então, eu comprei um kitzinho que já vinham três. Eu não lembro quanto que eu paguei nisso aqui. Eu acho que foi uns 40 dólares. Não foi muito barato, mas eu acho que eu também não tinha nada da Stila. Mas enfim, são três glitters. Um mais rosadinho, um mais dourado e um prata. Eu amei os três. São muito lindos. Muito pigmentados. Já dão um up na maquiagem. Você passa assim na pálpebra. Boom! Já vira outra coisa. Outro glitter que eu vi também, muito lindo. Esse aqui eu tinha visto no Brasil. Na Sephora do Brasil. Me apaixonei e mandei entregar na casa da minha amiga. Ele é da Urban Decay. Ele é o Heavy Metal Glitter Liner. Ele é um delineador de glitter dourado. E ele é muito pigmentado. Nossa, ele é lindo. Você fazer, tipo, um delineado preto e depois passar uma linhazinha de glitter. Fica incrível. Comprei também na Sephora um primer. Esse aqui é o Smashbox Photo Finish. Eu só usava aquele Porefessional da Benefit. Mas eu sigo um youtuber chamado James Charles. Ele é, tipo, muito bombado na internet. E ele falou que ele não gosta do Porefessional. Aí eu falei, tá bom, vou comprar esse aqui. E aí, também, nessa vibe de finalizar a pele, preparação de pele. Eu comprei um spray finalizador. Sabe pra você passar no final da maquiagem? Da Too Faced. Ele tem um cheirinho muito gostoso, assim, de frutinha. Tem um cheirinho muito bom quando você passa na cara. Vem um aroma delicioso. E ele é um spray matificador. Então, eu sempre, quando eu termino a maquiagem, eu passo. E aí, depois eu vim com o iluminador, né? Porque eu não quero que isso fique matificado. E aí, como a pele ainda tá meio molhadinha, o iluminador fica mais intenso. Naquela saidinha, assim, da Sephora. Naquele corredorzinho da tentação. Eu comprei esse corretivinho da Urban Decay. Ele é o Naked Skin. Gente, na verdade, eu comprei isso aqui achando que era um primer. Aí, fiquei usando a viagem inteira na pálpebra. Aí, depois que eu fui descobrir que era um corretivo, né? Blogueira é expert, é só daqui. Aí, como eu não sabia que eu já tinha comprado um corretivo, eu comprei outro. Esse aqui é o da Tarte. Ele é o Creasless Concealer. Aquele youtuber que eu falo, James Charles, ele também sempre elogia os corretivos da Tarte. Daí, eu comprei um. Olha, ele é até, tipo, vidrozinho, sabe? Chiquérreo. E aí, eu comprei. Ele é muito bom. Ele tem uma cobertura mais alta que aquele da Maybelline. Então, é ótimo pra quando eu quiser sair e fazer uma make mais elaborada. E aí, depois, quando eu descobri que aquele corretivo era um corretivo, eu fui e comprei um primer que eu tava precisando. Esse aqui é o da Urban Decay. Ele é o Primer Potion. E esse aqui, ele já tem um fundinho de champanhe meio rosinha. E como minhas makes são sempre voltadas pra esse champanhe, pra um rosinha, eu achei ótimo pra usar como base de todas as minhas makes. Na mão, ele fica mais intenso do que na pálpebra. Eu testei na loja e eu, tipo, uau, vai ficar um olhão. Não fica. Fica só um brilhinho. Mas, tudo bem. Faz o seu trabalho de segurar minha make, né? Eu comprei dois delineadores. Um caro e um barato. Comprei esse aqui na Target. Ele é o da Revlon. Ele é o Color Stay Skinny. Comecei usando a viagem. Chegava na metade do dia. Meu delineador já tava, tipo, fraquinho. Aí eu falei, quer saber? Eu vim vestir num delineador bom. Porque eu adoro fazer delineado gatinho. E eu comprei esse aqui da Too Faced. Lindo. Ele é de caneta, assim. Dura muito. Uma qualidade incrível. Acho que não é pra valer água. Ele só tem uma durabilidade incrível. Então, assim. Esse aqui foi dinheiro gasto, sabe? Não valeu a pena. E aí, depois que eu fiz essas comprinhas na Sephora. Eu troquei por mais pontos. E aí eu vim outro delineador. Esse aqui é o da Kat Von D. Que é uma marca também excelente. Eu ainda não testei esse delineador. Mas também é canetinha. Ótimo, né? Coisas grátis. A gente aceita. Adorei. E eu também ganhei um pó translúcido da Kat Von D. É um pequenininho. Também ganhei dois cremes da Tátia. Esse aqui são creminhos pro rosto. Eles são... Sabe aquele creminho bem leve. Meio aguinha, assim? Pena que vem pouco. Mas tô amando. Tô usando sempre. E aí, também ganhamos um kit de cuidados com a pele. Então, ele é de uma marca chamado Peter Thomas Roth. Bem bons. Eu testei tudo. Então, vem um gelzinho pra você tirar a make. Uma máscara esfoliante. Uma máscara quente. Tipo, você passa isso aqui e você sente sua pele meio que queimando assim. Depois você enxerga com a água. Muito legal. E um hidratantezinho. Teve... Ai, gente. Tô mostrando tudo fora de ordem. Enfim. Na farmácia, eu comprei um pó translúcido da Covergirl. Pãozinho. E a gente foi numa loja um dia que era... TJ Maxx. Que vende várias coisinhas baratinhas. E eu comprei um blush da Bare Minerals por tipo 3 dólares. E ele é muito bom esse blush. Ele tem uma corzinha linda com brilhinho. Então, achei que valeu super a pena. Agora, vamos para os pincéis e depois as paletas. Comprei esses pincéis aqui, olha, na Target. Da Sonia Cash. Era um kit que custava 20 dólares. Vinha todos esses pincéis dentro dessa bolsinha que é ótimo para viajar. Não tinha nenhuma bolsinha para guardar pincel. Então, vem um de blush. Um de iluminador. Esse aqui também pode ser blush. Contorno. E aí, quatro para os olhos. Então, achei muito legal. Numa farmacinha, eu também comprei esse pincel aqui, gente. Que é uma marca muito top. É Real Techniques. Eles não são baratos, mas estava por 1 dólar. 1 dólar, gente. Comprei esse pincel por 1 dólar. Ele é de corretivo, mas hoje, por exemplo, usei para os olhos. É multiuso. Para finalizar as makes, eu comprei duas paletinhas. A minha irmã mostrou umas outras paletas tops. Então, assiste o vídeo dela, juro. Mas duas que eu escolhi foi essa aqui da Huda Beauty. Ela chama Coral Obsessions. E é bem dos tons que eu amo. Meio alaranjado, assim. Mas também tem esse amarelo que eu, inclusive, usei hoje. Que me incentiva a dar uma ousada. Fazer rosa aqui e amarelo no cantinho interno. Acho que fica muito legal. Bem estiloso. Tem umas cores com brilho. E tem uma pigmentação incrível. Super indico para vocês essa paletinha. Que a gente pagou na promoção. Foi vinte e poucos dólares. Normalmente, acho que custa uns trinta. Então, foi bom. E depois, essa marca aqui, só vende online. Eu mandei entregar na casa da Júlia. E é muito boa essas paletas. E muito baratas. Eu paguei dez dólares nessa paleta. E olha quanta sombra que vem. Coloridas. Lindas. Essa aqui é maravilhosa. Essa zóia. Ela é meio dourada com rosa. Incrível. Me arrependi de não ter comprado mais paletas. Porque eu estou usando muito ela. Ela é super pigmentada. Onze dólares. E essa paleta aqui chama Saharan. Bom, de maquiagem foi isso. Agora eu vou mostrar três produtinhos. Que eu mostrei nos meus stories. E eu fiquei de falar o que eu achei deles, né? Então, gente. Comprei esse condicionador aqui, ó. Da Not Your Mothers. Não gostei dele. Achei ele bem fraquinho. Sabe aquele condicionador que você precisa aplicar muito, muito, muito para hidratar? Então, por isso que eu uso assim. Eu passo no condicionador e eu passo esse por cima depois. Porque fala que é para o cabelo crescer. Então, comprei um shampoo seco. Da Not Your Mothers também. Esse aqui é o Beach Babes. Ele é legal. Eu gostei dele. Ele dá um volumezão assim. E isso aqui eu mostrei para vocês num vlog. Que foi um... Eu também não espadei. Ele é um cleanserzinho. Tipo um sabonetezinho. Da Vino. Eu estou gostando bastante dele. Eu estou usando todos os dias. Minha pele não teve nenhuma reação ruim. Então, estou gostando. Então é isso, pessoal. Essas foram todas as minhas comprinhas. Curte muito esse vídeo. Se vocês querem que eu faça comprinhas de roupa. Comprei muita coisa, mas... Tem umas pecinhas legais. Então, curte se vocês querem. Então é isso, pessoal. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.